Ah, meu bem, aê! Bom dia, sociedade! Boa tarde, boa noite, não sei que hora você tá vendo, até boa madrugada tá valendo, tá gata? Está começando mais um Previsões Diária, comigo Pedrita Hans e só eu mesmo, mentira, tem que ter um Corumbá junto, né gente? O chefe manda, né? Tudo bom, Corumbá? Dá bom dia, pessoal, gato! Essa foi a abertura que cê falou que planejou pra hoje? Ué, você quer o quê, gato? Faz alguma coisa melhor? Pelo amor de Deus, solta a vinheta! Corumbá inicia a segunda edição de Pesca Esportiva! Segunda já? Segunda já, é porque já teve a primeira, entendeu? Se fizeram de novo, é a segunda. Aí se fizeram outra ano que vem, é a terceira. Sério? É a quarta, e assim vai aí, né? Então, eu tô prevendo aqui que realmente a pesca vai ser esportiva, porque do Rio Paraguai vai sair bola de futebol, rede de vôlei, luva de boxe, e a esperança é de que um dia saia algum peixe, né? Nossa, enfim, né gata? Ela quer que eu fale que viralizou um vídeo íntimo do Zé Loreto, vazou na internet. Ah, é aquele ator bonito, gostoso? É, o marido da Débora Nascimento. Luxo, da Du... Ela é linda. Nossa, eu tô prevendo que depois desse vídeo, gente, o galã adotado agora vai receber horrores propostas pra gravar alguns longas. Bem longas mesmo, vai fazer concorrência com o Kid. Uso sexuais de robôs preocupam cientistas em relatórios. É, meu amigo, eu tô usando um robôzinho agora, viu? Tô prevendo aqui que realmente os cientistas estão preocupados que os próximos atos ficam só de forma mecânica, viu? Ai, corajoso! Obra quer ligar Nova Lima com o bairro Aero Rush. Opa! Trajetos diretos! Nossa, mas é uma boa notícia, Corundá. É! Com certeza! Tá, meu bem, agora eu vou poder ir e voltar nos dois bairros no mesmo dia, Corundá. Com certeza. Eu vou ali ir pro Nova Bahia, depois voltar no mesmo dia, tudo tranquilo. Os bairros são bons, hein? E eu percebi que a coisa tá saindo tão boa, mas tão boa, porque os bairros são bons, são hospitaleiros, são acolhedores. Que agora a próxima estrutura vai ser ligar a Nhanhá do Dom Antônio. Nossa! Vamos encerrar o vídeo, ó, uma madura legal. Tá, 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 aqui. Pegue pro facinho, ó, curta aí, compartilha, beleza? Hashtag faze amizade. Fui! Pinky 102